Há muito de morcego nos últimos tempos, parece que está virando uma febre de pessoas apaixonadas por o bicho. Para muita gente é motivo de nojo, parece um rato com asas, né? Só que mais de 500 pessoas se aventuraram ao Parque do Ingau até à noite, foi uma correria, uma loucura. Desde que nós anunciamos aqui que até à noite o morcego, as inscrições lá que eram limitadas, esgotaram-se rapidamente. A noite do morcego é um evento promovido pela Universidade Isadual de Maringá, que busca mostrar a importância desse mamífero para a natureza e tirar esse rótulo que tem de que o morcego traz coisa ruim, que o morcego representa a doença, que o morcego morde o pescoço e chupa sangue. Eles querem desmistificar esses medos. Vamos ver a reportagem. Quem recebe os visitantes é a Lady Drácula. Antes mesmo do passeio começar, ela já conta alguns mitos sobre os morcegos. Nós temos os insetívoros, que comem os insetos indesejáveis. Aqueles insetos que vocês têm medo, que aparecem em casa, os morcegos comem para nós. E esse papo de que o morcego para o pescoço, suga o sangue, toda mentira não existe. Cada 15 minutos nós vamos descer com grupos de cerca de 50 participantes. Eles são guiados por uma pessoa, que vai falar um pouco sobre o parque, mais alguns monitores. E eles vão passar por pontos de parada. Nesses pontos de parada, eles vão encontrar morcegos e outras surpresas. A partir daí, é hora de enfrentar a escuridão do Parque do Engá. Seguir a trilha atrás desses bichinhos tão curiosos. Mas na primeira parada, é a Mulher Maravilha e o Super-Homem quem comandam alguns exercícios. A caminhada vai ser longa. Força, 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 força. Aê! Vamos lá no outro agora. Um, dois, três e... Muito, muito, muito bem. Motores aquecidos, hora de ligar as lanternas e encontrar o primeiro morcego. Alguns metros à frente, a bióloga aguarda com essa fêmea nas mãos, capturada há apenas um dia. Então, quando ela tiver o filhotinho dela, né, que essa aqui ainda não teve filhote. Mas quando ela tiver o filhotinho dela, esse filhotinho vai ficar agarrado no seu corpo. E a mama dela é embaixo da asa, né? A gente chama de mama axial, como se fosse na axila. E aí, esse filhotinho, na hora que quer mamar, ele sobe até a mama, toma o leite e volta, né, pro lugarzinho onde ele estava. Nessa estação, os aventureiros ainda conhecem os instrumentos utilizados para capturar e pesar os animais. Mais pra frente, é o homem morcego quem vem mostrar mais um mamífero voador. Esse aí se alimenta exclusivamente de insetos. Na outra parada, é hora de conhecer um bem pequenininho, que na natureza acaba sendo presa para outros animais. Das 1.300 espécies de morcegos que existem ao redor do mundo, 170 estão no Brasil e apenas 3 se alimentam de sangue. Ou seja, bem diferente daquelas histórias negativas que a gente ouve. Esse aqui, que a Batgirl está segurando, se alimenta de frutos. Ele é um dos 15 que foram catalogados, encontrados aqui no Parque do Ingá. Então são animais que são muito úteis, tanto à natureza quanto ao homem, se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista da agricultura, da saúde. Então, como a gente sempre diz, morcego é herói da natureza. Ou seja, os super-heróis de verdade nessa história são os morcegos. Por isso, a homenagem dos heróis da ficção. Essa iniciativa do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos da UEM é tão fascinante que tem gente que vem há cinco anos, desde que o projeto começou. Embora seja meu quinto ano, todo ano o professor traz informações novas. Então vale a pena vir de novo, ver outras vezes, todo ano, espalhar o evento, por exemplo, porque sempre vai ter informações novas. Mas para os novatos, quando eles veem essas asas sendo abertas, é como se um mundo novo surgisse diante dos olhos. As crianças ficam encantadas, são corajosas e querem chegar bem perto. Os adultos também não ficam atrás. A família Bataglini veio completa. A Luciana com o esposo Leandro e os filhos. Eduardo, de 12 anos e o Fernando, que tem oito aninhos. Foi uma aula prática muito interessante, que eu acho que a gente não vai esquecer nunca. Nesta edição, foram 540 participantes. A próxima é só em outubro. Mais pessoas terão a oportunidade de conhecer e passar a olhar esses animais de uma outra forma. Perdi o medo. Agora, se eu encontrar um morceguinho em casa, eu vou pôr uma vassourinha para ele subir e voar. Eu vou pôr uma vassourinha. 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 Eu vou pôr uma vassourinha.